Sejam bem-vindos, meus companheiros e companheiras, se não é inscrito se inscreve agora, e deixa seu like. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, comentou a entrevista concedida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, preso, na última sexta-feira, 26. Bolsonaro desconsiderar um erro da justiça autorização para que Lula falasse, olha eu acho que o Lula, primeiro, não deveria falar. Falou besteira. Maluco. Quem era o time dele? Grande parte está preso ou está sendo processado. Tinha um planos de poder onde, nos finalmentes, nos roubaria a nossa liberdade, ok? Eu acho um equívoco, um erro da justiça, ter dado o direito a dar uma entrevista. Presidiário tem que cumprir sua pena, afirmou o Bolsonaro. O presidente ainda comentou a frase na qual Lula afirma que o país, hoje, é governado por um bando de malucos. Pelo menos não é um bando de cachaceiros, né? Provocou o Bolsonaro, depois de uma batalha judicial, na qual a entrevista chegou a ser censurada pelo STF, Supremo Tribunal Federal. A decisão foi revista na semana passada pelo presidente da corte, Dias Toffoli. Obrigado por assistirem até o final, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho